Bom, as ventas o tragam, Luciano. Vem trazer recado, Tomé? Não. Eu fiquei sabendo da encomenda e fiquei preocupado. É grande demais. Será que eu posso te ajudar? Só se você souber bordar, minha filha. Bordar ele não sabe, não. Mas sabe fazer redes pescador, que eu já vi. Hum, que é um trabalho muito bonito também. Mas não se preocupe, não, Luciano. A gente vai dar um jeito nisso. Nem que eu tenha que passar uma noite inteirinha bordando. Você vai ver. Agora vocês me dão licença? Eu tenho que ir lá na feira abrir a barraquinha. Vambora, vamos. Vocês acham que vão acabar a tempo? A gente tem que acabar. Minha mãe tá precisando muito desse dinheiro. Você não vai pro festival hoje? Vai dar, né? Olha quanto ainda falta. Eu nunca vi uma encomenda tão grande. E o engraçado é que ela quis todas iguais. Ela quem? A Veridiana. Sua namorada. Por que você fez uma encomenda tão grande? Ué, porque eu me amarrei no trabalho da Marina. Um artesanato típico. E eu queria levar pra minhas amigas. E você tem 500 amigas? Ih, você não sabe como ela é popular. Vem cá, qual é o problema, hein? Eu não devia ter feito essa encomenda, é isso? Devia. É até bom pra Marina. A mãe dela tá precisando do dinheiro. Então pronto. Assunto encerrado. E já que você tá aqui, por que a gente não vai dar um mergulhinho no mar, hein? Não vai dar. Vou passar o dia todo ocupado ajudando a Marina a dar conta da encomenda que você fez. Ô, Luciana, volta aqui. Ih, segundo fora do dia. É, eu acho que entrou água no seu plano, amigo. Não, porque a única coisa que você conseguiu foi juntar ainda mais o Caissara com a costureirazinha, né? Meridiana, minha filha, é uma menina linda. Tem uma personalidade muito forte, mas é muito voluntariosa. É muito difícil criar uma filha sozinha. Se ela estudar no múltiplo escolha e eu trabalhar no shopping, aí sim, eu vou ficar perto, vai ser ótimo. A Juliana vai adorar essa ideia. Ela acredita que o shopping vai atrair alunos pro colégio. E vice-versa. O colégio também vai levar fregueses pro shopping. Eu tava até pensando nisso, rapaz. Eu tenho dois amigos que estão querendo abrir uma academia de ginástica. Tem filhos também. Vocês podiam conversar sobre um espaço. É pra já. Tá esperando o quê pra telefonar pra eles? Liga, vamos marcar um encontro lá no colégio. A dona Iracema e a Marina estão precisando mais que nunca da ajuda de vocês. Se todas se unirem pra ajudar, não vai ficar pesado pra ninguém. E aí ela consegue o dinheiro que precisa pra ir atrás do marido dela, que tá desaparecido há mais de dois meses. É, e o doutor João, ele nunca negou o atendimento às crianças aqui da vila. Essa é uma boa maneira de mostrar agradecimento, né? Tá bom, gente? Tá. Então vamos trabalhar? Vamos. Pronto, pai. Agora vai dar tempo. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo. Ser trocada por uma caiçara, de soça, prega e de sonsa. Ah, então acho que é melhor trocar a tática, né? E copiar o jeitinho da Marina. O que eu quero agora é dar o troco. Ah, para! Não, sério, Veridiana chega. Pra mim já deu. Vamos aceitar que dessa vez a gente se deu mal e pronto, sabe, ó. Passou. Vem cá. A garota estraga suas férias e você vai deixar por isso mesmo? Não tinha. Mas o que que é isso? Meu Deus, dona Dalva, dona Lindinha. Ô, dona Teter. O que é que estão todas fazendo aqui? Eu pedi a colaboração de todas as bordadeiras da vila e elas toparam na hora. O seu pai é um homem muito, muito querido, Marina. Gente, mas é muito bom pra ser verdade. Agora sim, mãe. Agora sim a gente vai conseguir acabar essa encomenda a tempo. E olha só, gente, não precisa se preocupar com nada. Pode deixar que na hora do almoço eu que sirvo a comida, tá bom? Ô, meu Deus. Eu nem sei como agradecer tanta generosidade. Obrigada, Luciano. Ah, esquece isso, dona Luciano. Não tem o que agradecer. Então agora dá licença que eu vou lá preparar a comida. Tá bom, gente? Espera, Luciano. Também quero lhe agradecer. Foi muito bonito o que você fez. Obrigada. Eu não fiz mais que minha obrigação. Te pedindo pra voltar Então vamos trabalhar, gente?